Sagitarianos e Sagitarianas, sejam todos muito bem-vindos, gratidão, você está no Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura coletiva e intuitiva para quem possui solo ascendente no signo de Sagittário. Essa é a leitura do mês de maio para você, Sagitarianas, Sagitarianas, uma energia regente com o Leônard Man, o contexto com o tarô e mensagem final com o oráculo das intenções. Bora lá! Agora, deixa seu like, comenta, fala para mim o que você achou dessa leitura, compartilha com amigos e familiares aí. E claro, se você ainda não faz parte da família, segue a gente nas nossas redes sociais, beleza? Inclusive aqui. Vamos lá! Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, Ciganos e Ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de Sagittário. Que Sagitarianos e Sagitarianas precisam saber fazer o que eles podem esperar desses próximos dias. Salve Ciganos! O que nós temos aqui? Ó, o urso aqui. Urso, estamos falando de necessidade, de você acreditar na sua força, no seu tamanho. Necessidade de você se libertar de alguns fardos que podem ser memórias, podem ser problemas que não são de sua responsabilidade, pessoas que não são de sua responsabilidade, energias, situações, desafios que não são seus. Tá? É muito importante que você pare de carregar coisas, energias, sentimentos, pensamentos que não contribuem para o seu caminho de prosperidade e de evolução. Vamos lá! Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus, 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 salve o tarô, espiritualidade, toda egrégora de luz, de amor, de paz, de cura e de prosperidade, espiritualidade, energias, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo do signo de Sagittário, neste mês de maio. Vamos lá! Salve! O que nós temos aqui? A carruagem, o rei de paus, o cinco de copas, dez de copas, centros da leitura, o quatro de espadas, cavaleiro de espadas, o mundo, o três de paus e o sete de espadas. Bom, primeira coisa, exatamente, tá na hora aí de Sagittário cuidar mais de si mesmo. De repente você está há muito tempo sem tirar férias, precisa tirar uma férias, tá há muito tempo sem fazer um programa divertido, de lazer, de prazer, aí no seu final de semana está precisando fazer, de repente desenvolver um ritual de autocuidado, diário, aqui é quatro de espadas, fala que é momento aí de você cuidar de você, é o momento de você tirar um tempo para você, é o momento aí de descansar, tá? Então assim, durante o mês de maio existe uma movimentação, aí acontecendo na tua vida, com altos e baixos, e que vai exigir de você que você seja mais... Vamos colocar assim, um pouco mais disciplinado com o teu descanso, com o teu repor energias, tá? Você precisa estar preparado para tudo isso. Esse movimento todo, ele vai exigir de você, durante o mês de maio, um domínio sobre a sua luz e sua sombra. Por quê? Porque é um movimento que traz aí uma certa exaustão, que traz um cansaço, e por isso, a necessidade de você realmente cuidar de você, e principalmente, você conseguir manter o foco, conseguir acreditar em você, e também conseguir ter a coragem. Por quê? A tua disciplina é com o teu descanso. O teu foco e tua coragem, naquilo que você quer, naquilo que você faz durante esse mês de maio, determina a realização de algo. Determina um objetivo objetivo para muitos no campo emocional. Quando a gente está falando de campo emocional, não significa necessariamente relacionamento afetivo amoroso. Pode ser que o que vai te deixar feliz é conseguir passar em determinada faculdade. Pode ser que o que vai te deixar feliz é conseguir uma promoção, um aumento no seu trabalho. Pode ser que o que vai deixar você feliz, realizado e realizada, é, de repente, uma gravidez. Então, assim, ou você conseguir passar no concurso público, ou você conseguir concretizar a tua aposentadoria. É você que tem que saber o que você quer alcançar. O que é que vai trazer saciedade emocional para você. E é disso que nós estamos falando. O universo pede para você foco, por quê? Porque tem energias que vão chegar muito rápidas de você, a nível de comunicação, de mensagem, de e-mail, de trabalho, de interação social, que vão exigir de você aí uma decisão, um posicionamento, para muitos pode ter até um convite, uma oportunidade. E que, de certa forma, vocês ficarão, ou poderão ficar indecisas, indecisas, por causa de uma decepção que já foi vivenciada, parecida, similar, com essa situação que está se apresentando novamente para você. E aí, a necessidade de você estar muito bem descansado, muito bem conectado, conectada com você, para que você consiga meditar, pensar, raciocinar sobre o que você vai fazer. Qual será o seu posicionamento? qual será a sua decisão? Então, você precisa pensar nisso, porque, pelo que eu vejo, vocês vão falar, poxa, é legal, mas, mas eu já parei, já, já, eu já, eu já passei por isso, por algo parecido, quem vive de passado é museu. Nada de decepção, nada de angústia, nada de luto, o Rei de Paus é alguém que confia muito na espiritualidade também, tanto que, para vocês verem, isso daqui é uma salamandra, a salamandra, ela representa o elemento fogo, é o elemental do fogo, que representa a espiritualidade, o mundo espiritual, nós estamos falando aqui de uma saciedade, uma realização emocional, que proporciona a você uma perspectiva de futuro muito positiva, que traz a você um avanço muito grande, para muitos, e até de repente, olha aqui, é uma mudança de casa, eu quero mudar de país, eu quero viver em outro país, eu quero conhecer outro país, eu quero conhecer outro estado, eu quero conhecer outra cidade, e para isso, você precisa estar alinhado consigo mesmo, consigo mesma, muitos de vocês podem vir a tomar a decisão de tirar férias em algum lugar, para conhecer, para ver se gosta, para morar, algum de vocês, podem aí, estar, analisando, uma possibilidade, de trabalho, com redes sociais, com internet, home office, nós estamos falando aqui, de você, alcançando um objetivo, que vai trazer, uma plenitude, uma completude, tão grande, para o seu coração, que você vai esquecer, de tudo, que você já passou, de ruim, quatro de espadas, sete de espadas, cavaleiro de espadas, medita, pensa, contempla essa energia, tira um tempo, para você meditar nisso, tira um tempo, para você, conseguir analisar, essa energia, para você se preparar, para você pensar, porque assim, você precisa estar, bem com você, para você não se auto sabotar, diante dessa, dessa energia, que vem rápido aí, solicitando de você, uma decisão, uma ação, que está relacionada, a o que? A um futuro, muito promissor, que provavelmente, não é, não é, no lugar onde você está, está me vindo muito aqui, uma energia de você, indo embora, de você viajando, de você avançando, de repente você está no trabalho, e surge um trabalho melhor, então pense em tudo isso, raciocine, para você conseguir fazer, a melhor escolha, ok? Vamos lá, mensagem final, com o oráculo das intenções, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, vira, vira a presença, Deus, Deus, a tarô, vitalidade, oráculo das intenções, mensagem final, para sagitarianos e sagitarianas, silêncio, é preciso silenciar a mente, para perceber o desejo da alma, viver uma vida de propósito, é fundamental, para o crescimento do ser, silencie e ouça, o seu interior, exatamente o que o quarto de espada, solicita de você, e o que nós falamos, a leitura inteira, então, Sagi, vamos lá, aqui, 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 silencie, se quiser tirar um print, silencie a mente, tire um tempo, para você, para você poder refletir, para você poder projetar, ok, para você poder sentir, beijo no coração, namastê, feliz maio, para você, deixa o like, comenta, compartilha, e segue a gente, nessa, e nas outras redes sociais, vejo vocês na semana que vem, beijo no coração, namastê, até a próxima, tchau, tchau, tchau,